Hey, Loopers! Eu sou a Jaque e você está no Loucamente K-Popper. Antes de tudo, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, por favor, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe para os amigos. Hoje estamos aqui para mais um combo de Reacts, então sem mais delongas, vamos lá! E... vai! E... vai! E... vai! E... vai! E... vai! É, começou bem interessante. Gostei da voz dele. Gostei. Legal. 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 Se inscreva no canal. Gostei do jeito dele. Gostei do jeito dele. É bem agradável a voz dele. A música também é bem agradável. É suave. Gostei bastante do ritmo. Do jeito dele. Gostei bastante. Achei legal o estilo dele. Foi muito bom. E vai. Muito lindo. Gostei do jeito dele. 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 Gostei do jeito. Gostei do jeito dele. Gostei. Gostei. Gostei do jeito dele. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Olha esses visuais Bem diferentes umas das outras E todas impecáveis Sobre controle, calma Sensacional Isso daqui tá maravilhoso Em todos os sentidos Olha esses vocais, cara Não Que isso, cara O que vocês esperam que eu diga Sobre isso? Isso foi sensacional Nossa, cara Travei aqui na pronúncia Foi 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 simplesmente magnífico isso Eu me vi todo Tipo, em tudo mesmo Tá incrível Tá sensacional Eu acho que essa palavra É a palavra pra definir Tudo desse movie Sensacional Eu tô até desestabilizada aqui É Completamente Atordoada com elas E vai Essas daqui Eu já sei que vem bomba, né Também Olha o jeito que já começa esse instrumental Não só instrumental Não só instrumental, né Olha isso, gente Elas arrasam demais Olha esses visuais Olha esse cenário Eu amo esse instrumental delas Esse aqui é o tipo de música que eu aumento no último volume E não me importo mais nada Olha isso Olha, eu choro com isso daí Para com essas piadas de comigo Olha, eu choro Adorei. Eu simplesmente adorei. Desculpa pelo flash na cara aí, galera, mas é que eu não sei mexer em iOS e desativar essas notificações. Eu sei mexer com Android, tá? Enfim, né? Foco, vamos lá pra Mivi. Eu gostei muito desse Mivi delas, toda a habilidade vocal delas é impressionante. Sempre fico cada vez mais impressionada com elas. Eu gostei muito. A instrumental delas é uma coisa que já me prende ali de cara, não tem o que fazer. E os visuais também são imensamente impecáveis. Eu sou apaixonada pelos figurinos que elas trazem. É um mais lindo que o outro sempre. Fora a parte visual de todo o Mivi também, né? A música é maravilhosa. Adoro as vozes delas também. A potência vocal delas é incrível. E é isso. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E até a próxima. Bye! Transcrição e Legendas Pedro Negri